Em 1965, a Viação Férrea do Rio Grande do Sul cancelou todas as atividades em Montenegro e não houve mais a circulação de trens no município. Os prédios ficaram abandonados até 1981, quando um grupo de pessoas iniciou o movimento de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. O arquiteto Pedro Ernesto Biller, na época, ele era estudante de arquitetura e morador aqui de Montenegro, que passava por este espaço, teve esta ideia como trabalho final da sua graduação de arquitetura na URGS, na época, de fazer o trabalho final, um trabalho de revitalização deste espaço todo para cultura, lazer da comunidade, um espaço cultural. Então, através do projeto dele, das ações do movimento, tudo isto foi se fortalecendo e, depois, mais tarde, a Efica ficou, então, produtora cultural. A entidade de Filantropia, Cultura e Arte, a Efica, existe há mais de 40 anos e trabalhou desde 2002 como produtora cultural da primeira etapa de revitalização da estação. Uma revitalização é restaurar, recuperar um espaço e manter as suas características originais. Primeiro, foi feito do prédio principal, inaugurado em 2006, que é a estação propriamente dita, que o espaço abriga agora, atualmente, a parte administrativa do complexo, da estação, e o museu de arte. Depois, foi feito a parte dos telégrafos, escritórios telégrafos, correios telégrafos, também foi revitalizado, destinado para ateliêres, salas de reuniões, atividades artísticas culturais e exposições nesse espaço. A Braskem patrocinou mais de 690 mil reais, através da Lei de Incentivo à Cultura, para a revitalização do prédio, que custou ao todo 940 mil. E a Efica abriu mão dos valores que seriam de direito pelo trabalho exercido, à frente do projeto de restauração em prol da obra. A empresa está, desde o início da primeira etapa, apoiando os projetos, porque, quando um projeto é aprovado pela Procultura do Estado, aprovado o projeto, a produtora cultural precisa ir atrás do recurso. Então, conhecendo o projeto, foi a empresa que abraçou, que se entusiasmou com a ideia deste projeto. Então, sempre os recursos financeiros, na verdade, o Estado abre mão de receber o imposto devido da empresa, e a empresa, então, patrocina este custo de toda a obra. A Braskem é muito preocupada com a sustentabilidade do meio ambiente. Então, nesse projeto constam as cisternas, que é a chuva das calhas, foram colocadas calhas, e essa água é armazenada no subsolo, em quatro caixas, quatro cisternas, cada uma com 3 mil litros, e essa água é bombeada para os sanitários. Então, essa água é reaproveitada nos vasos sanitários, e existem pontos onde se coleta a água para a limpeza. Além da revitalização do prédio, foi feita a Praça da Sustentabilidade, com bancos e mesas de materiais reciclados doados pela Braskem, em meio a um jardim com as tradicionais bananeiras, que fazem parte da história da estação. Mas as mudanças não vão parar por aí. Temos uma novidade, além do que foi inaugurado no domingo e que foi visto no domingo, nós temos agora a promessa da revitalização da casa, que fica logo aqui ao fundo desse atual prédio, para iniciar no próximo ano. Tchau, tchau.